olha aqui pessoal estou agora num barreiro com água onde já são 11 horas e 37 minutos esse barreiro aqui é água bem limpinha aqui onde os cavalos passam, jumentos, bode, bebe com açudinho aqui o barreiro fica bem perto das casas aqui da vila do cruzeiro olha lá as casas aí então pessoal tem um pezão de planta de pau bem bonita aqui acho que é o ip o pessoal fala vou mostrar pra você agora aqui olha aí então está aqui o barreiro com água e o pé de pau chamado ip mesmo tem lá no sítio uruguai, encontrei aqui na rua também, ele aí olha então estou mostrando pra você um pouco de vídeo e caiu muitas flores dele já também desse pé de planta que é o ip então está aqui o barreiro com água e até os próximos vídeos oi pessoal não, é só pra jogar lá no facebook na minha página é bom né é que o povo já acompanha aí todo mundo curtindo falando com o rapaz aqui que passou na bicicleta pessoal então bom dia a todos vocês domingão legal né todo mundo em casa descansando aí no trabalho então tvws no ar com você mostrando a beleza de serrita e o nordeste como é que é até mais gente fui tá Boa noite vamos ver então vamos ver vamos ha